Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como que é o processo de instalação do novo macOS 12 Monterey foi anunciado aí na WWDC e a gente está na versão Developer Beta é a primeira versão Developer Beta não é liberado para o público em geral, é só para desenvolvedores e o mês que vem provavelmente vai ser lançado aí o Public Beta e aí todo mundo que se inscrever no programa de Public Beta vai poder instalar na máquina eu não aconselho você a fazer isso se você só tem um Mac ou se o teu Mac tem pouco armazenamento eu não recomendo porque o Beta, mesmo o Public ou o desenvolvedor, o Developer é ainda Beta ele está em teste, está cheio de erro, as coisas não funcionam ainda bem é justamente para que a Apple possa refinar e poder lançar no final do ano o produto, o melhor acabado que eles possam lançar que também sempre dá problema e vão tendo atualizações para correção de erro então se você depende da máquina para trabalhar, não instale nenhum Beta a não ser que você possa fazer um particionamento no seu HD para não atrapalhar o sistema que já está funcionando legal aí para você, beleza? Bom, então vamos lá, a primeira tela é a seleção do idioma você vai escolher o idioma da sua preferência eu vou escolher aqui o idioma brasileiro, Brasil, região e país pronto, vamos clicar no continuar lá embaixo à direita e a próxima tela já dá os recursos de acessibilidade para você ativar o voiceover, caso você seja cego, surdo ou tenha alguma deficiência motora, você pode habilitar depois ele vem já direto com a conexão com a internet se você estiver com o cabo, ele não vai pedir, já vai acessar novamente e a próxima tela já é a tela de dados e privacidade onde tem todas aquelas informações que a Apple fala a respeito da privacidade dos seus dados e tudo mais vamos clicar no continuar lá embaixo à direita se você quiser ler, você clica no mais informações e agora aqui é o assistente de migração nessa tela é a tela onde você vai poder fazer o backup trazer as informações de uma outra máquina de um backup do Time Machine enfim, ou de um PC com Windows então você escolhe qual é a forma que você quer trazer as informações isso caso, claro, você esteja instalando numa máquina nova ou tenha formatado completamente a sua máquina se for só uma atualização, não vai aparecer essas etapas aqui eu vou clicar no agora não, que fica lá no cantinho esquerdo inferior então eu vou fazer uma instalação zerada e agora ele vai pedir aqui o início da sessão com o Apple ID então eu vou digitar aqui o e-mail do Apple ID, a senha clico no continuar lá embaixo à direita vai pedir aquela autenticação em dois fatores é aquilo que a gente já está acostumado, sem dificuldade pode digitar, vamos aguardar pode ser que demore um pouquinho essa validação dependendo da conexão, aí ele vem com os termos e condições você tem que ticar o li e concordo clicar no ok e ele continua para agora criar a conta no computador então eu vou escolher o nome do meu usuário e o nome da pasta home a pasta inicial do seu computador configura uma senha coloca uma dica se você quiser e pode avançar lá embaixo à direita no botão continuar e agora ele vai fazer a configuração do iCloud esse processo pode demorar um pouco vai depender muito das informações da internet e ele pode até pedir a senha antiga do Mac caso você esteja instalando no Mac tenha formatado o Mac e reinstalado então você digita a senha antiga do jeito que ele pedir e a próxima tela aqui é a tela do Buscar onde ele avisa que pode ativar a função de localização do equipamento caso ele seja perdido ou furtado a próxima tela é a parte de colaboração e de serviços de localização então você pode compartilhar a análise do dispositivo com a Apple e você pode ativar o serviço de localização no caso é que ele já está mostrando que está ativado mas eu posso ir lá na esquerda embaixo em personalizar os ajustes e configurar do jeito que eu quiser a hora que estiver do jeito que eu quero eu clico no continuar lá embaixo à direita e ele vai para a próxima tela que é a tela dos outros serviços tempo de uso repouso restrições código do tempo de uso então são as informações do tempo de uso que você pode também continuar habilitando já validando o tempo de uso ou então clicando no configurar mais tarde se você quiser a próxima tela que vai chegar para a gente é a tela da Siri e aí a gente pode já ativar a Siri ou não eu no caso aqui eu não vou ativar agora então eu vou desticar a caixinha para não atrapalhar a nossa gravação aqui e clicar no continuar lá embaixo à direita para avançar vamos avançar pronto essa próxima tela é importante que é o famoso FileVault a criptografia do disco já tem um vídeo falando só a respeito disso eu não acho válido ativar o FileVault a não ser que você tenha dados muito sensíveis como eu costumo brincar com meus alunos só se você trabalha para a NASA é um espião da KGB coisas assim senão não vale a pena ativar o FileVault vai te dar algumas dores de cabeça dependendo das coisas que você vai fazer na máquina então você abre mão um pouco da proteção para ter uma facilidade de uso então eu recomendo desativar então eu desativo o de cima e ele já desativa os dois para mim automaticamente e eu clico no continuar lá embaixo à direita para poder avançar o próximo é o Touch ID eu não vou configurar agora eu vou clicar para configurar o Touch ID depois ele me pergunta se eu tenho certeza então eu clico em continuar espera um pouquinho e pronto na próxima tela é o Apple Pay que ele também vai querer que eu configure eu vou clicar no configurar mais tarde que nessa tela está em um lugar diferente então fique atento que a posição do configurar mais tarde é diferente das outras telas a próxima é a aparência se é claro ou escuro ou se é automática ou seja durante o dia ele fica claro durante a noite ele fica escuro eu vou deixar de forma automática e continuar onde ele já vai entrar aqui no usuário carregar os ícones e pronto o meu Mac já está pronto para trabalhar com o Mac OS Monterey Mac OS 12 legal pessoal então de pouquinho em pouquinho eu vou mostrando para vocês as novas funcionalidades ainda desse beta para que a gente possa ir acompanhando e aguardar aí ao fim do ano lá para setembro outubro a gente não sabe exatamente a data onde vai ser liberado para todo mundo a versão oficial aí desse sistema para os Macs que vão ser suportados se você quiser saber quais são os Macs que são suportados por esse sistema vou deixar a listagem aqui na tela são esses os Macs que vão conseguir instalar o Mac OS Monterey mas se o seu Mac não está nessa listagem não tem problema não fique preocupado o seu Mac não está obsoleto ele só vai ficar obsoleto se você precisar de programas ou de recursos que tem só do Monterey para frente o sistema que não instala na sua máquina se você está sendo bem atendido por enquanto não tem problema você pode continuar com o Mac por vários anos sem ter dor de cabeça ok pessoal? então qualquer dúvida entre em contato comigo lá em doctorapple.com.br você conhece os cursos completos para aproveitar melhor o teu Mac e os meus contatos caso você precise de um suporte técnico uma consulta técnica online eu fico à disposição de vocês muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau tchau